E aí pessoal, aqui quem fala é o Charada e galera, hoje eu quero comentar com vocês aqui um assunto que eu nunca comentei né, antes aqui no canal né mano Que eu vou direto ao assunto, eu não quero estender esse vídeo, vou ser bem direto ao ponto e alertar vocês sobre as coisas que estão acontecendo no mundo do Honor of Kings Eu quero falar sobre o Gatcha das skins da SNK, sim galera, as skins já estão aqui na loja, eu estou gravando esse vídeo aqui assim que elas vieram a loja E pelo que eu vi elas vão ter selo Blessed e quando é selo Blessed com certeza é Gatcha Só que é o seguinte, lá na China elas são legendas limitadas de loja que vem de vez em quando né mano, de tempos em tempos E aqui pra nós obviamente a seleção Legend limitada lá, elas vêm pra nós como Gatcha Só que o negócio é o seguinte, eles vão colocar 4 skins mano, de uma vez pra selo Gatcha, cara, isso é um absurdo tá, é a minha opinião, isso é um absurdo Fora que ainda vai vir a skin da Hello Kitty mano, entendeu, ainda vai vir as skins da Hello Kitty que obviamente vai ser Gatcha também Então cara, vai ser um, o que, 5, 6 Gatcha num mês só mano, isso aqui, nossa mano, eu não sei A gente já tá há uns meses já com isso, né, com essa questão de Gatcha Só que mano, e os países novos que inaugurou o servidor novo? Os caras não esperaram nem sequer um mês seguido mano, pra soltar Gatcha Os caras simplesmente inauguraram o servidor novo, que com certeza essas skins vão pra lá, não é possível E os caras meteram Gatcha logo também, tadinho dos caras E provavelmente essas skins vão custar mil reais mano, mil reais as 4 skins né Eu vi a galera falando nos grupos que, um chinês falando que essas skins iria ter o mesmo modelo de Gatcha da Hello Kitty Custando umas 16 mil fichas, todas as skins, seriam 4 mil fichas cada uma Entendeu gente, então, por mais que eu seja criador de conteúdo e ganhe fichas do Rock E tenha uma liberdade boa pra comprar qualquer skin que eu quiser, gastar como eu quiser O que eu tô querendo dizer pra vocês é que, cara, ninguém tá aguentando mais esses Gatcha Eu falo isso porque, eu sei como é gastar dinheiro em skin Eu sei, as vezes, o quanto era, eu gosto de gastar dinheiro de vez em quando, quando eu gastava né E, tipo, eu fico imaginando vocês gente, quando alguém chega pra mim e diz que não pode comprar skin Que queria skin de tal personagem e não pode comprar porque o preço tá inacessível A gente vive no Brasil, é uma situação difícil galera, a gente já vive com um salário mínimo A galera que trabalha né gente, a galera que trabalha né Porque eu tenho certeza que também tem pessoas que jogam que não trabalham E que fica difícil ter o dinheiro pra conseguir essas skins, eu sei como é que é Mas galera, por favor gente Se a gente tiver tempo de se levantar e falar alguma coisa Deixa eu desbloquear a tela do celular aqui E vou botar aqui pra vocês verem que elas já estão na loja Se vocês tiverem tempo de falar alguma coisa, se levantarem gente, o tempo é agora tá Eu não sou a primeira pessoa que fala E nem você é a última pessoa que vai falar sobre esse tema né Vários criadores de conteúdo também É, já falaram sobre isso mano E eu vim trazer porque realmente eu olhei Eu olhei E pensei, cara, não dá, não dá, não dá Por mais que eu não esteja sendo afetado diretamente com isso Mas meus amigos, meus colegas, meus espectadores Né, a comunidade do Narafim tá sendo afetada mano Entendeu? E isso é um absurdo cara Eu não sei o porquê que a Tencent tá fazendo isso Jogando tanto gacha Pra cima da gente Entendeu? Eu não tô entendendo qual é O real motivo O propósito Pra ter toda Essa coisa né Essas coisas que eles estão fazendo mano Seria muito mais pra você colocar de loja Deixar lá e a galera for comprando mano Comprando, comprando, comprando Eu acho que seria muito mais fácil assim Né E eu acredito que seria muito mais fácil assim A galera tá comparando muito o Narafim Kings Com a época do Narafim Veilo né Que foi uma época também Uma época bem sombria Pro Narafim Veilo Eu costumo dizer Costumo brincar bastante Dizer assim, olha O OV era só o beta do Narafim Kings Eles estavam testando lá o que Iriam trazer pra cá Mas mano, é isso cara Tá um absurdo Mas mano Tem que se levantar galera Vocês tem que se levantar E fazer alguma coisa gente Vamos diminuir nota na Play Store Encher o grupo do Narafim Kings Com esses feedbacks Porque a gente tá falando A gente tá falando E não tá mudando nada Não tá acontecendo nada Eu vejo gente defendendo Né Gente não gostando disso E eu não sei como é que vai ser nos próximos Nos próximos skins Galera Eu não sei como é que vai ser Se a gente continuar com essas coisas Realmente as skins são muito bonitas Eu ainda vou trazer elas aqui no canal Né Pra mostrar pra vocês Como é que elas vai ser Eu não sei nem se eu vou comprar Essas porra dessas skins Cara Eu não uso nenhum Era da SNK E Eu não vou gastar minhas fichas Com essa porra não Na moral Tá Pra mim já Tá de palhaçada mesmo Galera Mas e aí mano O que vocês acharam Dessa porcaria De gacha Todo mês E 5, 6 gacha E foda-se E aí mano É sério A minha paciência com isso Já acabou A minha paciência com isso Já acabou Mano Eu tô de saco cheio Galera Deixa pra mim nos comentários Eu quero ver vocês Tá gente Eu quero o feedback de vocês Que é pra mostrar pra eles Como que tá sendo Essa Essa recepção Mano Com isso daí Tá bem galera Podem comentar o tanto Que vocês quiserem Tá E é isso galera Obrigado por vocês Terem assistido até aqui Fiquem com Deus E Fui 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 Fui